Bom, meu nome é Romeu, eu sou sócio e proprietário da Logpress Soluções Gráficas de Brasília, uma empresa de ramo gráfico especializada em materiais promocionais. Cara, para mim isso tudo é uma maravilha, porque eu entendo a necessidade de se desenvolver o processo de venda, sempre busquei informações a respeito, mas pela primeira vez eu consegui ter realmente informações que fizessem sentido para mim, que eu sou empresário, da forma que o Thiago conseguiu apresentar nesse seminário, nesse botcamp aqui, porque ele é um cara que bota a mão na massa, de fato, e ele sabe as dores que todo mundo tem na hora de fazer o processo funcionar, o processo da máquina de venda funcionar. Então, no meu ponto de vista, para mim, foi enriquecedor ao máximo, superou todas as expectativas da respeituição. É aquele processo de transição que toda empresa hoje que está passando por dificuldade ou por algum tipo de mudança dentro do mercado vai precisar passar, que é a mudança do processo de venda do físico para o digital. Eu falo muito isso dentro da empresa, a gente estava acostumado a ter 3, 4 clientes que garantiam o faturamento da empresa. Hoje, esse processo mudou completamente, se horizontalizou de uma forma absurda. Então, a questão é, como fazer com que eu consiga atrair uma quantidade muito maior de clientes, apesar do ticket ser necessariamente menor. Eu acho que é o processo de disseminação da liderança, da cultura que você tem implementado dentro do seu negócio. Então, isso tudo depende do primeiro passo que o empreendedor, o CEO, o responsável, o líder, tem como fazer. Então, a partir do momento que eu assumo para mim a responsabilidade de tocar o processo como esse, deixa de ser uma coisa do outro, do marketing, do vendedor, de qualquer um, e passa a ser necessariamente a responsabilidade da pessoa que é fundamental para o negócio. Como o Tiago tem essa questão muito premente de mão na massa, na hora que ele começa a falar sobre determinados assuntos, você vai ter que ter um caderninho do lado ali, anotando ali tudo o que passa, porque é muita informação e faz todo sentido na hora que você vai trazer isso para o mundo real. Segunda-feira já tem reunião comercial na empresa, com os vídeos fantásticos, e com toda a informação que o Tiagão já passou aqui no Boticamp aqui. Recomendo, e eu vou falar uma coisa para vocês, quem é empresário, quem é dono de negócio, tem de estar junto com esse negócio aqui, porque quem não tiver vai estar fora. Quem tiver fora vai ficar pensando na crise de 2018. Agora é a hora.